As 5 melhores. Curso lindo. Lara Pasternak, de Floripa. Uau! Menina, esse concurso ficou difícil escolher o melhor. Ficou difícil, né? Galera, que é isso. Parabéns, quantos artistas, né? Brasil é um negócio assim, os artistas vão saltando cada um na sua área, né? Um negócio maravilhoso. E cada um com a sua identidade ali. Eu achei fantástico. Ficou difícil o trabalho ali da NSC, né? De escolher.